Melhoria contínua, foco estratégico, reconhecimento. Essas são palavras de ordem nas cooperativas participantes do PDGC. Um programa focado no desenvolvimento da gestão das cooperativas, criado pelo sistema OCB e que fomenta a adoção de boas práticas de gestão e de governança. Uma metodologia para alcançar grandes resultados, a partir do desenvolvimento da cultura da excelência, do aprendizado organizacional e da visão sistêmica de processos. O sistema Osseng é um grande incentivador do programa desde o início, com a realização de visitas técnicas, workshops e oficinas de orientação. Como resultado, Minas se tornou referência no programa e é destaque no prêmio Somoscop Excelência de Gestão. Foram oito cooperativas reconhecidas em 2013, onze em 2015, dezoito em 2017 e na edição de 2019, registramos mais de 50% dos troféus. E ainda, os destaques de melhoria contínua e de governança, totalizando 32 troféus e 28 cooperativas reconhecidas. E a nossa escalada ao pódio da excelência em gestão segue firme e com muitas novidades. O sistema Osseng ampliou os investimentos e as ações para que as cooperativas mineiras estejam cada vez mais em posição de destaque nesse cenário. Além do lançamento anual do programa, das visitas técnicas, dos workshops e das oficinas de orientação, em 2020, as cooperativas terão muito mais apoio por meio de formação profissional. As reconhecidas nos níveis prata ou bronze ou que tenham registrado alto índice de maturidade, vão contar com a fórmula de liderança transformadora sobre governança corporativa em cooperativas. E não é só isso. Para as premiadas, será oferecida uma mentoria com o economista Ricardo Amorim. 115 cooperativas do ramo crédito que preencheram a ferramenta em 2019 também terão mentoria com a economista Rita Mundim. O programa de mentoria em COPE é outra novidade e oferecerá uma consultoria intensiva do PDGC, exclusiva para as cooperativas reconhecidas. Para complementar o leque de inovações, será lançado ainda o programa de aprimoramento de processos de gestão das cooperativas. Aprimora COPE PDGC, aberto a todas as cooperativas que buscam aprimorar seus processos. Será um novo ciclo de muitas experiências e estamos certos de grandes resultados. Fique ligado, vem com a gente nessa nova etapa do PDGC. Melhoria contínua, construída junto com você e sua cooperativa, em prol do desenvolvimento. Acesse o site do PDGC e preencha a ferramenta da edição de 2020. Sistema Osseng, 50 anos. Juntos, somos mais fortes.